Abertura Água fria da Ribeira Água fria que o sol aqueceu Ver a aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetes, um apental Sete pronhas e um lençol Três camisas, um eixo mal Que a freguesa deu ao rol Três corpetes, um apental Sete pronhas e um lentol Três camisas, um eixo mal Que a freguesa deu ao rol Ai, rio, não te queixes Ai, o sabão não bata Ai, até lava os peixes Ai, põe-nos cor de prata Olha ali um eixo mal Vê lá vem as urnas brancas Parece um monte de pombal Vê lá vem as urnas brancas Água fria da Ribeira Água fria que o sol aqueceu Ver a aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetes, um apental Sete pronhas e um lençol Três camisas, um eixo mal Que a freguesa deu ao rol Três corpetes, um apental Sete pronhas e um lençol Três camisas, um eixo mal Que a freguesa deu ao rol Ai, rio, não te queixes Ai, o sabão não bata Ai, até lava os peixes Ai, põe-nos cor de prata Um lençol de banho cru Vê lá vem, tão lavadinho Dormimos nele eu e tu Vê lá vem, ficou de linho Água fria da Ribeira Água fria que o sol aqueceu Ver a aldeia, traz a ideia Roupa branca que a gente estendeu Três corpetes, um apental Sete pronhas e um lençol Três camisas, um eixo mal Que a freguesa deu ao rol Três corpetes, um apental Sete pronhas e um lençol Três camisas, um eixo mal Que a freguesa deu ao rol